Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo de Inazuma Level Go Strike 2013 E isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo Descrito E finalmente chegamos ao quarto jogo dessa quarta temporada do Duelo Descrito Que está pegando fogo, o último jogo foi bem legal, se vocês não viram ainda Confira, tá aí no cardzinho que tá aparecendo em cima nesse momento Clica aí galera no like pra fortalecer aquele super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve pra dar aquela força Bastante like, bastante compartilhamento, bastante comentário pra ajudar o canal A gente tá com poucos likes, poucas visualizações E sem mais delongas, já vamos conhecer os dois times que irão jogar hoje Nesse quarto jogo da quarta temporada do Duelo Descrito E eu vou jogar hoje com o time do inscrito Um Otaku Palmeirense, velho E ele vem com Endo no gol, Sakuma, Tobitaka, Rijikata E Kazemaru na defesa No meio de campo ele vem Kido, Fudo e Hiroto No ataque, Toramaru, Goenji e Fubuki Então esse time aqui é os legionários do Sol Nascente Do inscrito Otaku Palmeirense E a gente vai jogar contra o time do inscrito Fabrício Júnior O nome desse time aqui é Gigantes de Aço E ele vem com Yamato no gol Fubuki, Kirin e Kinako na defesa No meio de campo, Fudo, Kido, Fei e Tema No ataque, Hiroto, Saru e Tsurugi Então esse aqui é os Gigantes de Aço Do inscrito Fabrício Júnior Boa sorte aos dois times Espero que seja mais um jogão Os jogos dessa quarta temporada estão muito bons também Tá pegando fogo, velho Tá um jogo bem melhor que o outro Tá bem bom mesmo Galera, deixa no comentário aí o que vocês estão achando Dessa quarta temporada Se vocês estão gostando ou não E lembrando que as regras se aplicam Eu só posso usar uma vez Mix Trans Uma Kenshin Army e Kenshin Só que tem um porém Nesse time aqui que foi sorteado pra mim jogar hoje Não tem nenhum jogador da Gol É só jogadores clássicos Então eu tô liberado pra usar qual técnica eu quiser A vontade aqui Já que não tem nenhum jogador da Gol, velho É raro, né, a gente ver um time aí Que não colocaram ninguém, nenhum jogador da Gol, velho Então achamos um Vamos lá, vamos tentar fazer aqui um bom jogo Como eu falei, boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Já vamos tentar partir pro ataque aqui Vamos dar um drible aqui no sábio Já vamos tentar partir pro ataque com o Fudo Lembrando que é o Yamato que tá no Gol do lado de lá Vai ser difícil a gente passar dele Só com jogadores clássicos, velho Mas vamos tentar Vamos tentar diminuir o TP dele aí O máximo que a gente puder E é isso aí Vamos, meu time Aê Me fez Imperiais 3 Ah, velho A chama La Forme Vai chegar bem fraco, mano Chuta o break E defendeu, né Defendeu com uma certa tranquilidade aí, velho Mas dependendo ele baixou um pouquinho Essa é... Essa é... É uma das... Vai, vai Não, 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 velho Ele vai chutar Velho, tá longe o chute, mano Eu vou arriscar uma level 2, velho Acho que não tem necessidade da level 3 Martelo da Ira Boa Realmente não teve Isso é ótimo Vamos arriscar, tá? Vamos arriscar, tá? Ai, ai, ai Ai, deu ruim, deu ruim Você não vai chutar, velho Boa, meu parceiro Super pisada Ah, velho A chama Esse começo tá bem truncado no meio de campo aqui, né, velho Boa Vamos go in, vamos go in Ai, 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 ai Sai de pé do fundo Ai, sai de pé do tema também Sai de pé de todo mundo, velho Wonder Trap Boa Boa, Hirotinho Ai, mal Vem Mal Ah, não vai não Vamos, Tobitaka Shinkuma Boa Oh, meu Deus Tá difícil aqui Esse meio de campo aqui tá Ó, loco Calma comigo assim, velho Ai, deu ruim Sorte que é level 1, velho Vamos ser Habit Vou usar level 2 Vou usar aqui o Marcelo da Ira Velho, o meio de campo tá truncado, hein, mano Boa, defendemos Manda lá na frente Ô, Zika Tá impedido não, Juizão? Ah, tá Obrigado, tá Pela parte que me toca Ô, Zika Ah, não, você não vai Não, não, não Boa Ó o Fudo causando aí, velho Split Slider Vamos pro Buki Agora Vou chutar, velho A gente ia perder a bola Lobo lendário Velho, o jogo já começou truncado, velho King of Fire, é sério? Pobo do Rei Nossa, nem tocou no TP dele, velho Pra mim é péssimo Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Colé Vamos, Hiroto Vamos mostrar nosso poder Pega nóis Big Ben Boa, velho Essa técnica é muito forte, mano E é gol Ele não segura a nossa técnica E o Hiroto usa o seu Big Ben E abre o placar Um para legionários do Sol Nascente do O1 E o Otaku Palmeirense Zero para gigantes de aço Do Fabrício Júnior, velho Aos 13 do primeiro tempo A gente abriu o placar Com uma super técnica do Hiroto, velho Hiroto e companhia, né, mano? Boa riscata Vamos partir para o ataque, velho Vamos para a gente Ai, velho Não, não deixa o Saru chutar, não Opa Tobitaka causando aí, velho Shinkume Boa Boa, Tobitaka Ah, velho Quando eu fui tocar Boa Vamos, Sakuma Vamos Ai, ai, que ruim Eu preciso de alguém com TP Ai, Fudon Vai salvar a gente, velho Nossa O Fudon salvou a gente aqui, velho Agora Meu Deus do céu, mano Caramba, velho Vamos, vamos, vamos Agora é a nossa venda Agora é o nosso contra-ataque Pega nós, filho Última zona mortal Ah, velho De novo, mano O Fudon vai chegar fraco no Yamato Defendeu Como esperado, né Nem mexeu no TP, velho Caramba, mano Velho, o jogo está muito assim Errado Muito difícil, né, mano Ai Boa Vamos com a Zemaru Vamos tentar furar com Correr o outro, velho Como que ele não quer nada por aqui, ó De Haiken Furacão Na cara do Yamato Tem que ele usar o chute o break Defendeu, né Claro que defendeu Mas tira um pouquinho de TP Tirou Isso é ótimo Vamos forçando aquilo, velho Forçando ele gastar TP Mano, acaba o mix trance Que o Tsurugi não, é, velho Agora acabou Vamos lá Vamos dar level 2 Não vou ficar gastando à toa Porque o time dele é perigoso, velho Martelo da Ira Boa Vamos, Hiroto Vamos tentar mais uma vez, Hiroto Ai, a gente ia, velho O Fudo aí apelou agora Fila slide Ah, você não vai não Minha vez Quem vai ganhar, velho Ai, o Hiroto ganhou, mano Olha só Raudo, Spark Boa, Fudo Ai, velho Tem que sair daqui de trás Vamos, time Sai daqui de trás Boa, boa Vamos, Fudo Ah, vou disputar com o Tema, velho Vou perder pro Tema Eu ganhei pro Tema, velho Aí sim Toma Estimula Vamos, Goenji Vamos, Goenji Vamos, time Vem, time Vem, Hiroto Aê Grande incêndio E antes, Fire Boa Vamos ver o Yamato Técnica de fogo, né, mano O Yamato tá com o Tema, Fire Vai defender, sabia Mas tirou um pouquinho mais de TP, velho Boa Vamos tentar de novo aqui, velho Vamos pro Buki Da hora essa técnica dos dois Vamos lá, vamos lá Vamos pôr uma pressão aqui, velho Defendeu Tava na cara que o Yamato ia defender, velho Mas o TP dele já baixou mais um pouco Isso pra mim é ótimo Ai, boa Ah, Tema, velho Esse Tema é muito teimoso, velho Oi, oi, oi Vamos lá, vamos lá Boa, velho Vamos tentar o nosso Nossa última zona mortal de novo, velho Vem, Fuddle Vem, Fuddle Acompanha, Fuddle Não vai dar tempo, velho Vou ter que chutar Vou nada Ah, velho Cadê o... Mano Vamos pegar a bola dele aqui Ah Que zica, velho Boa Ai, mal Ai, ai, ai Vai tua bitaca Mano, até agora Tô conseguindo segurar os caras, velho Essa técnica do Saro é muito da hora, velho Aqui é nóis, tá em casa Vou mandar lá na frente Ai, velho Não dá até Ah, boa, velho Ai, caramba O Hiroto ganha todas a gente, mano Velho, que jogo disputado esse, velho 1x0 só, mano O jogo tá 1x0 aos 29 do primeiro tempo Tá pra acabar o primeiro tempo, velho 1x0 só Você é doido, velho Que jogão, mano Que jogo bom Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto Vamos tentar ampliar aqui no finalzinho Falta menos de 30 segundos pra acabar, velho Primeiro tempo, mano Vamos, vamos, time Vamos, time Cadê vocês, meu... Ah, velho Fugou Você demorou, né, meu parceiro E acaba o primeiro tempo, velho Um jogo passeado Um jogo difícil Um jogo truncado, velho 1x0 para Legionários do Sol Nascente Do escrito 1 Otaku Palmeirense 0x0 para Gigantes de Aço Do escrito Fabrício Júnior Que jogo disputado, velho Até agora eu tô conseguindo neutralizar bem o time dele O time dele tem bastante jogador bom, né Tem o... Tem a Kinako Tem ali o Fei É... Da Gol, né Tem o Tsurugi O Saru, velho O Tema Também tem o Hiroto ali O Fudo, velho Kido, mano O time dele tá muito forte, velho E eu tô conseguindo segurar bem o time deles aqui, velho O time dele aqui Os meus jogadores clássicos, velho Então tamo indo bem Tamo indo bem, velho 1x0 só, mano O jogo tá em aberto, velho Daqui a qualquer momento ele pode marcar um gol Virar a partida, sei lá, velho Mas por isso que eu tô tendo bastante preocupação aqui Pra tentar jogar o mais sempre possível Eu vou disputar com você, velho Porque você tá muito chato, o tema Boa, ganhamos do tema de novo Que jogo tem? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa partida, velho Ah, não, mano Alguém... Ah, já bem que ele não caiu em bocadinho Boa Ai, quando eu fui tocar, mano Caramba, velho Que jogo acirrado Que jogo de treta é esse, velho Ai, caramba, deu ruim Alguém pega a bola dele Vai... Vai... Ih, deu ruim Última zona mortal É, pior que eles também tem a última zona mortal, velho Agora tem você que usar a minha level 3, velho Eu tô zarrando É, gol E não segura a última zona mortal Empata a partida Um para gigante de aço do Fabrício Júnior Um para legionários do Sol Nascente Um otaku palmeirense Eu falei pra vocês, velho Que jogo tá em aberto 1x0 é um placar muito perigoso, velho Caramba, mano Vamos... É louco, olha a falta Vamos, Kido, vamos, Kido Eu não lembro qual que é a técnica com o Kido, tá, velho Aê Última zona mortal também Vamos, vamos, força total nessa técnica, velho King Fighter Defendeu Nossa, o TP dele tá cheio Cheio, velho Mano Vamos lá, continuar a minha estratégia Tentar continuar o que eu tava fazendo, velho Ah, não, 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 não Vamos, Kubuki Agora O Nascimento Tentar o máximo de técnicas possível, velho Pra diminuir o TP do Yamato Defendeu, velho Eu ainda tinha um pouquinho de esperança, mano De marcar esse gol, acredita? Boa, boa Faz essa bola rolar, mano Faz essa bola rolar, velho Ai, 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 ai Boa, 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 leee Agora Ufa, consegui Pinguins Imperiais 3 Gol, tem Pinguins Sangu Velho, que treta Que jogo treta, rapaziada Deixa eu no comentário aqui, vocês estão achando Defendeu, velho Bastante like aí, bastante comentário Pra ajudar o canal É sério, você vai estar Ah, deu ruim Kese, lança a lata Anjo perdido Mano, tá longe, velho Espero que a grande mão defenda, mano Boa ainda Se bem que estava antes do meio de campo, né Então, né Se a gente toma, ia ficar muito bravo, velho Vamos, vamos, vamos aí de casa Sai que perde esses caras Ah, velho Ele é muito lento, mano Ele é muito lento Vamos, saco Opa, acho que vou pegar essa bola Não, 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 deixa Vento veloz É, velho, não vai riscar não Vamos aqui de level 3 Caramba, velho Que jogo tenso, mano Que jogo tenso, velho Boa ainda Aí meu TP baixou Hum, isso é perigoso Vamos, Hiroto Vamos tentar de novo, Hiroto Vamos tentar de novo, time Big Bang Muito louco essa técnica, velho Vamos tentar de novo Ela que abriu o placar pra gente, velho Ih, defendeu, mano Dessa vez ele defendeu Como, mano Puta, eu tinha esperança nessa técnica Velho, é sério Eu estava com muita esperança nessa técnica, mano Mano, não tem ninguém com TP aqui bom, velho Dá pra chutar Dá ver o show de Mixed Transit agora Ferrou Boa, boa, boa Vamos, Sacuma Olé Vamos, Sacuma Vou ter que chutar, velho Tem que arriscar Fico em Zyperiaizum Se não marcar, pelo menos Eu baixo o TP dele, velho E vou emendar Fogo máximo Vamos emendar Pinguim de fogo E é gol E não segura a nossa técnica combinada Dois para Legionários do Sol Nascente do escrito Otaku Palmeirense Um para Gigante de Aço Do escrito Fabrício Júnior Dois para um, velho Meu Deus, mano Eu não tinha esperança de marcar esse gol, velho Dois para um aos 17 minutos e meio do segundo tempo, velho O jogo está muito trocado Muito acirrado Muito defenso Que jogo tenso Ah, não Você não vai Vamos, Hidikata Super pisada Caramba, velho Que jogo tenso, mano Um jogo mais acirrado até agora Fala ser acirrado na parte de difícil, né, velho E os dois times nem um dá o braço a torcer, mano Está muito difícil, velho Vamos, Kazemaru Vamos tentar o furacão aqui com o Fubuki Cadê o Fubuki? Não vai dar, não, é? Ah, velho Não deu O Fubuki está sem tempo Alguém, alguém, alguém Hum, tá antes do meio de campo Para mim isso é ótimo Vou ser Haruki Se bem que ele está com o Bic de Trance, né, velho Vou arriscar, não vou usar o level 3, velho Para não dar nenhuma merda Boa, defendemos Não, não Não, Joe Manda na frente, então Está fazendo muita cagada Ah, não Você não vai chutar Boa, está saindo no meio dos dois Vamos embora, vamos embora Vamos embora, Hiroto Vamos tentar novamente o Big Bang, velho Não é possível, mano Não é possível, velho Ah, mano O Fubuki está sem TP, velho Ah, Zenga Só de que está chutando dentro do meio de campo, né, velho Qual ser... Habitu Vamos aqui para o level 2, velho Vamos aqui para o level 2 Eu acho que a gente consegue defender com o martelo da ira de boa, velho Tanto que no meio de campo, mano Aê Não é possível, né, mano Mano Estou de brinquete com mais tempo, né, velho Só pode Ah, não Não vai, não vai Ou será que vai? Dessa vez ele ganhou a disputa, hein Vou lhe engatar Vamos dar lá na frente Caramba, mano Ai Velho, que jogo difícil, mano Que jogo truncado, jogo difícil, velho Tá impedido Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos tentar aqui, velho Vamos que dá, vamos que dá Fingers Imperiais 3 Boa King Fighter Defendeu Ai, ai, ai 27 do segundo tempo 28 do segundo tempo, velho Uh, vai estar dentro do meio de campo Para mim é ótimo Continue assim, velho Hum, estou sem TP Hum Estou sem TP Vai dar ruim Mão fantasma Putz, mano Defendemos, velho Mano, o 1-8 salvou a gente agora, velho Simplesmente isso Salvou a gente, mano Caramba, mano Vou chutar, velho Calma aí que eu vou chutar Agora Nossa, ele está com o X-Stand-A-Zol, velho Nossa, faz tempo que eu não vejo essa técnica Tá bom Vamos emendar aqui Com fogo máximo E é gol E ele não segura a pressão que a gente impõe Três Três Para legionários do Sol Nascente Do inscrito Otaku Palmeirense Um Para gigante de aço Do inscrito Fabrício Júnior, velho Que partida emocionante Três Ah, falta menos de um minuto Para acabar essa partida, velho Que partida, mano Que partida tensa, velho Que da hora, mano Gostei demais dessa partida, velho Muito acirrada, mano Tempestade do Tigre Caramba, galera Deixa no comentário O que vocês acharam Dessa super partida Disputadíssima até agora, velho Caramba, mano Defendeu Caramba, que jogo, mano Que jogo bom, velho E para vocês viajar Está com um time totalmente clássico, hein Vamos tentar de novo Vem, Fubuki Vem, Fubuki Dá tempo do último ataque? Será? Dá Quem disse que não dá? Quem disse que não dá tempo do último ataque? Eu esqueci o nome dessa técnica, galera Seja lembrado, deixe aí no comentário Esse barulhinho que ela faz Parece aquela A técnica do Kakashi, né Defendeu E está para acabar a partida, rapaziada A partida está para acabar Qualquer momento E lá vem o Sari E acabou E acabou E acabou Essa super partida Disputadíssima A partida acirrada A partida tensa, velho Que partida foi essa, mano? Que partida foi essa, velho? Se demos muito bem com esse time clássico aqui, velho Que a gente pode usar à vontade As técnicas dele Sem se preocupar com... Em restringir, velho Parabéns aos dois times Foi um jogo muito acirrado Um jogo muito difícil Um jogo muito tenso Parabéns para você, Fabrício Júnior Com seu gigante de aça Seu time é guerreiro Mas infelizmente não deu E um parabéns especial para você Um otaku palmeirense Com seu time legionário do Sol Nascente Que ganhou essa partida E se classificou para a próxima fase, rapaziada Deixa bastante like, bastante comentário Bastante compartilhamento aí Para ajudar E, rapaziada Vamos responder aqui A palavra secreta de hoje Vamos mandar um salve especial, né, rapaziada Para quem acertou a última Para quem acertou a última pergunta Que eu fiz no vídeo anterior Mas antes disso Eu já vou deixando aqui A palavra secreta de hoje A pergunta de hoje é Qual foi a primeira técnica Em dupla da Raymon? Qual foi a primeira técnica em dupla Que a Raymon usou, galera? Então, essa é a pergunta de hoje Responda aí Que no próximo vídeo Eu vou trazer a resposta E agora fique Com um salve especial Para o inscrito Que acertou a pergunta do vídeo anterior Tá ok? Muito obrigado por tudo, rapaziada Tamo junto Valeu, falou, é nóis Fui É isso aí Então é isso aí, rapaziada Então vamos responder aqui A pergunta secreta do vídeo anterior E a pergunta secreta foi Qual foi a primeira técnica Usada pelo Instituto Imperial no anime? Então vamos ver Quem foi o primeiro inscrito Que respondeu Esse aqui é o vídeo O vídeo do jogo passado Galera Do terceiro jogo Da quarta temporada Vamos vir aqui Vamos colocar aqui Os mais recentes Os mais recentes é aqui E vamos lá para o final Porque o primeiro Está lá no final Beleza? Então todos vocês aqui Todos vocês responderem Responderam e deixaram perguntas aqui Que eu vou responder ainda Que eu estou para responder ainda Alguns que eu não consegui responder Pode deixar para ficar tranquilo Que eu vou responder Vamos ver aqui Quem foi o primeiro inscrito Que acertou a pergunta Deixa eu ver Vamos lá Não, não, não A primeira técnica usada pelo Instituto Imperial Aqui ó Temos um inscrito que acertou E o inscrito rapaziada Que acertou a pergunta E foi o primeiro a responder Foi o João Paulo galera E ele acertou a pergunta A pergunta foi Qual a primeira técnica usada pelo Instituto Imperial no anime? E foi a zona mortal Isso mesmo Foi a zona mortal A primeira técnica usada Então um salve especial E um coraçãozinho Aqui para você João Paulo Você foi o primeiro inscrito Que acertou a pergunta Então é isso Está aí rapaziada Deixe aí nos comentários Também a resposta de vocês Para essa próxima pergunta Que eu fiz E no próximo vídeo Eu irei responder Vamos ficando por aqui Muito obrigado Por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau